Uma forma de incentivar o gosto pelo esporte e garantir assim mais cidadania e qualidade de vida. É o programa Segundo Tempo, que completa 10 anos em 2013 e já atende mais de 2 milhões de crianças e adolescentes. Logo cedo, às 8 da manhã, os meninos e meninas do programa Segundo Tempo, Forças no Esporte, já fazem a fila para a primeira refeição do dia. Café com leite para acordarem, pão e frutas para ficarem fortes. Depois é hora de marchar para começar as atividades do dia. Mas antes, hino nacional e hasteamento da bandeira. Tênis, vela, futebol, jiu-jitsu e atletismo. Essas são as atividades esportivas disponíveis para os quase 300 jovens de 7 a 17 anos que participam do programa pelo grupamento dos Fuzileiros Navais em Brasília. Todos são de famílias carentes. Um dos requisitos para entrar aqui são crianças que moram em área de vulnerabilidade social. Consequentemente carentes, crianças de baixa renda, que estejam no ensino público e principalmente que sejam crianças que participem de um programa do governo, como o Bolsa Escola, por exemplo. E é no atletismo que fica uma das principais promessas do grupamento. Helena dos Santos, de 13 anos, corre como adulta e consegue deixar muita gente grande para trás. O objetivo dela? Vencer sempre. Eu corro muito, eu faço muito. Ela tem tudo para ser uma grande corredora a nível de Brasil e quem sabe até Olimpíada. Ela é uma garota muito forte, resistente e veloz. Então ela não tem prova fraca. Tanto provas curtas quanto longas, ela compete. Hoje, 2 milhões e 400 mil crianças são beneficiadas pelo programa Segundo Tempo em todo o Brasil. Desde que foi criado, em 2003, o projeto já contemplou mais de 6 milhões de jovens em todo o país. Para tocar o projeto, o Ministério do Esporte faz convênios com estados e municípios para montar núcleos de esporte educacional, como este dos Fuzileiros Navais de Brasília. São 254 parcerias firmadas com 24 estados e o Distrito Federal. O Ministério do Esporte também tem parceria com o Ministério da Educação, que por meio do programa Mais Educação, já implantou o esporte inclusivo em quase 8 mil escolas, alcançando mais de 1 milhão e 500 mil crianças. O primeiro objetivo, na realidade, é transformar, dar a eles cidadania através do esporte. Mas nós estamos buscando talentos, já temos alguns. Então, o segundo objetivo é buscar talentos dentro do esporte. Legenda Adriana Zanotto